Já, cu, ye, mo A 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 Which A A B A A A A A A A o que hoje acontece, ela é outro estímulo, como foi na Maidã em 2004. Em 2004 o sentido foi de nós, não beijos. E hoje o nosso sentido é de dois partes. Primeiro, nós é uma nação, não é? Primeiro, nós não beijos. E não vamos beijos. Porque os inimigos, que vendem a alma e quer que vendem a Ucrania, e desceram o que nossos pais foram enviados de sete anos. Vos pais do filho, do filho, do irmãos, do irmãos. E nós hoje, que, quando não é uma vez, quando nós vamos um, quando nós vamos fazer a dívida, até amanhã, nós vamos nos ensinamos, como líderes, como líderes, como líderes, como líderes, como líderes. E com isso eu quero agradecer a gente que hoje, quando cada um de nós, dizem o seguinte... ...com o dia, nós, que, para a gente o dia, por um dia, para saber que um dia de cada um bom dia, para dar um dia a dia. Hoje nós teremos um antigaia, que queríamos provocar o vírus. E que, assim, os chamados de antigaia, E a gente, chegando hoje, por dinheiro, por tradição e com o banco bancário, queridos provocar o que nós nos fazemos. Eles não conseguimos e nunca não conseguimos. Nossos cães, 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 que hoje se encontraram com eles, não foram para provocações. E nós conseguimos. Eu dzagado a todos vocês, que vocês dão iremos hoje em único. Este um cães e seu cães, que ele oferece para nós, para o cães, que ele oferece o seu cão de torno da vida, para o meu para procurar todos todos os cães sobre as idées. Semrigar o cãe, senhoras e senos e cães, para o para esse cães, para o bem, para o seu dia, para o futuro. o seu dia e o dia. Eu também quero dizer hoje, que agora, durante a hora, Andriy Devichino, que o governo hoje, que também agradeço ao deputado a deputado, a deputado, a deputado, que vamos ter hoje 12 estragos, que vamos ter cotinho, Nós vamos ter o Rio de Janeiro, vamos ter o Bambuco, vamos ter o Guar, vamos ter o Guar, e todos os restos, que são posicionados para o nosso país. Mas é a certeza de que nós podemos. É a certeza de que nós podemos hoje dizer NÊ a quem quer diminuir o futuro da nossa independência. Nós podemos informar que nós não estamos de desesperados por muita gente que hoje é a propósito para poder usar o Guar, e isso é organizado a coletivo nosso comitê, que trabalha na Guar. junto com a última eu quero cada um de nós cada um de todos nós desejar-se, desejar-se desejar-se, desejar-se e o que hoje, e hoje e hoje, e hoje, e hoje eles querem diminuir nossos escritórios nos escritórios, nos escritórios porque as nossas cidadas não são победos e nunca mais победos não vão ter mais dois militações são Deus e a Ucrania Slaça a Ucrania Slaça a Ucrania! Slaça a todos vocês! Jesus Cristo Cristo! E agora vai ser um dia um dia um dia um dia um dia que nós não conseguimos um dia um dia a honra abração para ser exemplo um dia tiveram vida e tem é muito bom, muito, muito bom, muito bom, muito bom, esses pessoas não querem se sentir no sentido de responsabilidade, os hospitais, os outros... A essa é a coisa, eu já disse, eu disse, é a nova país na nossa vida, a nova país. E essa país já aqui, ela já tem. A nova, moral, духов e física, com as suas estruturas do nosso maravilhoso carros, carros, policiais, policiais Então, graças aos pais, comandantes e graças a vocês, amigos, que vocês estão aqui eu sei que estou aqui, eu sei que é eu sei que é difícil, mas eu sei que é mas eu sei que isso não é realmente, verdade? E agora eu vou te dizer para você meu irmão, irmão irmão, com quem conhecemos até o tempo de acção com o país, lembra? lembra-me, lembra-me? com quem eu lembra-me e em холодado, e aqui, onde há a guerra com o país com o país, com o país com o país com o nosso o Lugano, o Lugano aqui é o Lugano? o Lugano e o Lugano e o Lugano e o Lugano Ele é um incrível pésar, compositor, ato conhecido pela música Metsa Reia e muitos outros artistes. Vácilio Lutí! Eu acredito em que o que o que acontece neste ano, não vai nos levar para a победa. Seja confiança e você, cada passo, cada passo, cada coisa que nos levará para a победa. Eu espero que esteja o momento. Eu quero ver que quando vai a corrida, nós já estamos aqui não com a cita de jolta de jolta de jolta. E verdade, o que acontece? Mas para ver o espírito, o nosso sangueiro não tem nada de jolta de jolta de jolta de jolta. E aqui dentro está no silo. 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 Amém. 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 Estou! Estou! Estou, ufrançais, gente! Estou! Eu sei que os irmãos estão aqui, que os meus irmãos estão no 2001 ano, na época de 3 meses, que vocês olhou em Kuchmo, ou seja, eles tentaram de me fazer um dia para o Kuchmo. Eu sei, que esses amigos estão aqui. Eu sei que os seus irmãos estão aqui. Eu sei que eles trabalham com a chance de ter pessoas que estão em primeiro lugar na nossa vida. Eles mostraram, que os brasileiros não são mortos, mas é verdadeiro. Essa música é um e todos os outros que acham que é uma pessoa feliz. É isso aí, Kosti Jerofievu, que é o primeiro que você fez essa música. A CIDADE NO BRASIL 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 e um grande sábado. Obrigado muito por esse programa. Vamos esperá-se, que você recebe sua emoção e seu convidado. todo o nosso desenvolvimento, que são pessoas que são cristãs e confiáveis. E cada dia de nossa vida começa com você. E nós convidamos para você, para que você pudessem com a sorte e com o que está em nosso coração. E a primeira música, com que começa nossa programa, é o quê? Muito obrigado a Deus. Isso é o mais importante que tem na nossa vida. Sabe a nossa vida. Obrigado. Amém. 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 Nós agradecemos a todos os seus agradecimentos, todos os participantes, todos os participantes de todos os participantes. Nós agradecemos a todos os participantes de todos os participantes de todos os participantes. E a próxima música, ela ainda adiciona alegria, e ela tem o nome da Ucraina Rado. Amém. 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 A música é a verdade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A próxima música. A música vai ser fechada. A música vai ser fechada. Ela vai ser fechada. A CIDADE NO BRASIL 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 E se inscreva no canal, não se inscreva no canal. mas não tem nada já se lembra e eu me lembro muito feliz de que você está na cadeira e o salão de Deus o que você acha que e essa pergunta hoje na mesa é o mais para Deus e o salão de 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 Deus Eu também acho que eles pato que eles falam todos os dias todos os dias todos os dias eu não sei não sei Amém. 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 Muito bem. Não é a noite. Um momento em que foi que a gente não estava passando. Mas antes de ter a noite, Quando vocês não fizeram os noticiais... Amém. Amém. Amém.